Olá você que como eu é louco por drywall. Pessoal, algumas pessoas perguntam assim, como é que eu prendo o vidro em uma parede de drywall? E existem diversas formas para você poder prender o vidro em uma parede de drywall. Uma das formas que você pode prender o vidro é utilizando o próprio gesso. Você fazendo uma faixinha de gesso, colocando o vidro e depois do outro lado você colocar outra faixinha de gesso. Então com o próprio gesso acartonado, com o próprio pedaço de placa de gesso acartonado, você consegue fechar esse vidro. Tá legal? Você pode também usar madeira, você pode usar alumínio. Existem diversas formas para você poder prender o vidro. Ok? Uma das maneiras que eu acho que fica um ótimo acabamento é a maneira que eu vou prender o vidro aqui no curso. Tá legal? E eu vou mostrar para vocês essa opção, para você que ainda não conhece, é claro, eu vou mostrar para você a sua opção de prender com perfis navais. Tá ok? Então, mas antes de eu começar a mostrar para você, apresentar para você os perfis, faz um negócio. Já deixa o teu like aí, já deixa o teu joinha, já se inscreva no canal se você não é inscrito. E se você puder compartilhar, deixar o seu comentário, eu fico mais grato a você ainda, porque isso me ajuda e me ajuda a querer fazer mais e mais vídeos. Ok? O comentário de vocês, para mim, é muito importante. Tá bom? Então vamos lá. Vamos deixar de conversa fiada. Vamos deixar de conversa fiada e vamos o que interessa. Pessoal, esses daqui são os perfis navais que nós vamos estar usando, tá? Isso aqui é usado em divisórias, que é divisória naval, mas ela é mais conhecida como divisórias de eucatex, tá? Então, vamos lá. Essa daqui é uma guia, né? Essa daqui é uma guia, tá? E esse daqui é o conjunto de leite e baguete, tá ok? Que nós utilizamos na divisória naval para poder prender os vidros na divisória naval. E a gente vai adaptar ele para poder prender aqui, ok? Então vamos lá. Esse perfil aqui, ele está na cor branca. Só que existe perfis em outras cores também, inclusive perfis na cor preta e na cor cinza, tá ok? Existe em outras cores também, tá? Inclusive alumínio, tá? Inclusive alumínio cru, tá ok? Vamos lá. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser fixar as guias aqui, tá? Eu vou pegar aqui a minha trena, vou tirar a medida, né? 1,20,5 Vou utilizar, pessoal, para cortar a própria tesoura para drywall, tá? Aqui eu já aproveito e já marco já o outro. Aqui eu vou colocar um aqui e um aqui, tá? Então, pessoal, eu vou usar isso aqui como referência, tá? Como uma medidazinha aqui, ó. Vou colocar ele aqui para dentro, tá? Vou usar isso aqui como referência. Vou pegar o parafuso, parafuso preto mesmo, tá? De ponta-agulha, parafuso que a gente usa aí para queamento. Ok? Prendemos o de baixo, né? Vamos prender o de cima. Ok? Ok? Colocamos o de baixo, colocamos o de cima. Agora é só encaixar aqui os do lado, tá ok? Então, vamos medir essa lateral aqui. Tá dando 98. Tá dando 98. Tá dando 98. Vamos lá. 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 acontecendo aqui ela está ficando fundo atrás mostra aqui tá então ela está ficando inclinada então o que eu vou fazer para poder conseguir equilibrar isso aqui eu vou colocar é aqui atrás um parafusinho para poder apoiar isso aqui e ela está assim certinho outra coisa também mostra aqui alexandre aqui ela está forçando tá aproxima mais isso a gente vai dar um corte ali tá ok eu vou colocar aqui um parafuso para servir de calço tá deixa ele um pouquinho mais abaixo aqui do que isso aqui tá tá bom vamos ver como é que vai ficar agora a 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 Vamos lá, vamos lá. Pessoal, colocamos aqui em volta aqui, já o leito, agora nós vamos fazer o seguinte, eu cortei ele aqui, para ele ficar do tamanho aqui de um ponto ao outro, a gente vai colocar ele aqui, vamos forçar aqui, acho que era melhor pegar aqui por dentro. Aqui no meio que vai ficar o vidro. Tá legal? Pessoal, aqui nós vamos trabalhar com um vidro de 4 milímetros, o vidro comum de 4 milímetros, tá legal? Esse aqui que nós compramos, vai ser esse que a gente vai colocar no lugar. Não dá para pegar aqui assim, um pouco, não deu? Vai. Não dá para pegar aqui. Agora é isso. Vamos lá. Obrigado. 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 Pessoal, vidro no lugar, pode ver o acabamento, acho que fica legalzinho o acabamento. Ok. Agora você pode colocar aqui pelo outro lado, tem um macarrão mais grosso, tem um outro intermediário, e nós temos esse macarrão aqui que a gente usa na sementícia, tá? Aí depois é só colocar o macarrão Tá ok? Vem aqui, ó Coloca ele, tá? Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Pessoal, pronto Agora sim Agora vidro no lugar Macarrão no lugar Tá ok? Tá tudo aí em volta Vidro bem preso Tá legal? Então fica a dica aí pra vocês Uma das maneiras Como nós falamos Tem muitas maneiras pra se prender o vidro Mas uma maneira que eu acho bem legal Essa daqui Porque até se você quiser tirar esse vidro Ou você precisar tirar esse vidro Com facilidade, com rapidez Essa daqui é uma maneira muito fácil Essa daqui é uma maneira muito fácil pra retirar o vidro do local Fica a dica aí Se você gostou Não se esqueça Se inscreva no canal Deixe o seu like Deixe o seu comentário Compartilhe o vídeo aí Que você vai estar nos ajudando A fazer mais vídeo aí pra vocês Tá legal? Obrigado aí Ficou Ficou